Pra você que não me segue no Insta, mano, corre lá, ó Meu Instagram é esse JuniorSTY, underline, underline, mano Corre lá, passa lá Vamos bater 40k, mano, falta pouquinho, ó Só dá ali, mano, ó, vai ter um botãozinho aqui Escrito seguir, aperta seguir E é isso, mano, ó Vai lá na minha última foto, ó É essa aqui, ó Vai lá, vamos bater um K de curtida lá, ó Comenta muito, comenta que veio pelo vídeo, ó Muitos comentários, muitos comentários E eu vou tá curtindo o seu perfil e vou tá seguindo Demorou, mano? Então vai lá Aqui dá pra você me mandar mensagenzinha aqui também, ó Vai tá a opção de seguir aqui, aperta seguir Fala que veio pelo vídeo, mano, ó E é isso, ó, tem esse perfil, mano, ó JuniorSTY, underline, underline Corre lá, mano, já vai, já Aqui tem tudo que eu posto aqui, mano Postei perguntinha, ó, postei festival noturno Pra vocês aí, ó Ó, ó, muita coisa, ó Ó, dia a dia aí, ó Esquece, vai lá E manda essa perguntinha pra mim também, ó Vou tá respondendo aqui, ó Mandem aí, esqueça Passa lá que vai cair um pipa na sua casa Rapaziada, eu tô com o meu mano Gabriel aqui Olha essa nave aqui, mano, nós tá hoje, velho Mano, quem viu o vídeo, viu, tá ligado? Joãozinho e o Gabriel que fizeram esse pipa no dia, não foi? Gabriel não, o Luquinhos Chega aí, Joãozinho, chega aí, Joãozinho É? Só que o Joãozinho fez o dele e o Gabriel e o Luquinhos fez isso, tá ligado? Caralho Mano, top demais, mano E é o seguinte, nós vai tá Nós vai tá subindo hoje Calma aí, viado Calma aí, deixa eu mostrar o que, pô Monstro, bambu, bambu O Luquinhos, mano Conhece o Luquinhos? Quem? Luquinhos, diz aí, Luquinhos É, mano, nós tá aqui na quebrada do Marcos, tá ligado? O Ender já tá vindo, mano E, mano, hoje eu vou tá subindo esse pipão Porque eu quero ir pro Relo 8, tá ligado? Tem um dali pra laçar também, ó Tá bem ali Não, não, deixa eu subir também Não, o Gabriel vai subir, mano Você vai empinar, certo? João, eu não quero muita... Mano, deixa essa roca no canto, viado Na moral Posso quebrar aí E, mano, olha que pipa chave, mano Comenta aí se eu vou conseguir cortar alguém, rapaziada Se você é novo, já se inscreve Deixa muito like aí O que é que você falou? Nada É, eu ouvi você falando Não vai de trinta, eu sou de rojo Não, não vai de trinta Não, rapaziada O Rogerinho tá muito morto, mano Não dá pra trazer ele pro barro Porque ele tá muito morto Eu tô ficando doente E vambora, rapaziada Vamos tá subindo pipa, mano Hein? Oi Tô ficando doente, cara E você quer o quê? Tá ficando doente, mano? E por que você não fala pra sua mãe e pro seu pai? Eu falei já Você prefere ficar na rua? Minha mãe, tô pensando doente Posso fazer o quê? Então É complicado, mano Leva lá pra mim, lá, fazendo por favor Eu cheguei em casa Eu dormi o dia inteiro Não tirou Você tava na rua Qual hora, rapaziada? Vai lá, leva lá Cansadinho Fazendo por favor Olha que pipa top, mano O Gabriel vai tá subindo aí pra gente Tá aqui mesmo? Tem sedento aqui? É, tio Ainda vai lá pra frente, lá Vai subir direto da roca, João? Melhor, né? É, mas... Essa lupa aí Ah, é a minha Calma aí Mano, muita rabiola no pipa, rapaziada Aqui deve ter uns 50 metros, mano Por aí É, né? Leva 50 metros Olha o bolo de cima do lado aqui, ó Mano, olha só um pouquinho, sabe? Aí Mano, olha isso, ó Rota de rabiola, ó E vai até lá ainda, ó Oi Que? Olha o hendo lá Vambora, rapaziada Vamos subir Tomar cuidado Vai devagar Nós tem que tomar mais cuidado com o Wendel Olha como é que o doente vem Arruma aqui, ó O óculos aqui pra mim, Jozinho Caraca, quer que dê um... Arruma aqui, hein, Jozinho Arruma aqui, Jozinho Ah, não Seu Caetano veio com mais Com mais de fuder Do Mano Cruz Seu Caetano veio com nós Ah, não, cara Eu sou o Caetano, mano A Caetilha passando por cima É, passa aí que você vai ver É a minha, ó Tá no canto da rua Você tá errado, hein Olha eu, Wendel Chega aí Vem subir esse aqui, ó Não, eu confio mais Nele subir esse pipão, mano Tá ligado, né, viado Jão Rapaziada O Wendel vai tá subindo aqui, ó Mano, eu quero ver, mano Muito like nesse vídeo, mano Muito comentário Que não vai subir esse pipão-chave aqui, mano Agora é bagaceiro aqui, tá Vambora Arruma aí, Jozinho Uma coisa aqui pra mim, Jozinho Arruma aqui Na minha cabeça aqui Vai arrumar ou não vai? Não Vai não? Então eu vou pegar um peixinho pra mim Os cara é maior regulado aqui, rapaziada Cê é louco Olha lá, ó Olha lá, olha lá Já tem pipa lá embaixo, rapaziada Tá vendo? Olha lá aqui lá embaixo, ó Olha aqui lá embaixo, ó Nossa vida O Wendel vai vir Chega, Wendel Chega, Wendel Chega Vai, Wendel O bagulho já tá no esquema, Jozinho Cê é louco Jão, vou arregaçar com esse aí, ó Arregaçar Rapaziada, comenta quanto vocês acham que eu vou cortar Tô muito tempo sem empinar Vocês pediram, vocês comentaram muito Que eu volto a soltar a pipa Arregaçando É, filho Esse aqui vai subir como? Marquinhado Já sobe, já sobe Esse aqui vai bagaçar Cadê, cadê? Vai subir? Claro que vou Pode ir, pode ir Você não vai subir, não? Ah, é pra mim subir? Não? É Agora grava aí agora Mas se você quer gravar, então tá suave Rapaziada Dá um carro, dá um carro Ah, filho Vai com a boca aí, tá agora Eu não vou levar de novo, não Olha aí, ó Olha o fio Nossa Puxa a viola aí Puxa a viola aí Não dá pra ver se dá pipa ou não Não, dá pra pipa ou não Que merda, mano Mano, que raiva Dá pra colar, dá pra colar, mano O que foi fez esse pipa mesmo? Foi o Lucas Aê, Lucas, mano O bagulho desmontando, Lucas Aê, não dá não, hein, Jânio Puxa aí, viado Vai quebrar, viado Aê, não dá não, rapaziada Vamos ver se a gente consegue colar isso aqui, mano Nossa Olha que zica, mano Sai daí, viado Ah, só foi sem chegar, só Abriu no alto, Jânio Muito louco, o bagulho ia subir Tão de rabiola Que zica, viado Rapaziada, vamos ver se a gente consegue Se a gente consegue colar e a gente volta, mano Aê, rapaziada, mano Ó, meu irmão que tá gravando, tá ligado Mano, o bichão aqui tá representando Cortou quantos aí, já, mano? Três Três? Eu vi, mano Tava arregaçando aí, mano Tem problema gravar aí ou tá de boa? Tem problema não, pô Nós gravamos um vídeo lá pro canal lá Pagacilho Sai daí, né, seu Caetano Na linha do cara Sai pneu com o serão? Sim, velho Representa aí, tá? Tá bom É, mas de novo aí, seu Caetano Melhor eu subir pra lá, gente Senão vai ficar zoadão Põe o pezinho na frente aí, viado É, quebra o finalzinho e coloca na frente Rapaziada, ó Mano, o pipa lá rasgou, tá ligado? O bagulho liçou, mano Rasgou E nem foi na cola, né, Julio? Nem foi na cola Foi o papel lá que tava zoado Aí rasgou, mano Aí nem deu pra colar Aí eu vou subir esse douradão brilhantão Aí vamos ver o que te dá, mano Tá ligado? Já a gente volta Vamos só arrumar o pipaninho E rapaziada Já tô caminhando com a gente já nova O bagulho tá com como, filho, tá? Pega Já era, filho Ai, Cali, tá Vou botar no alto Volta no alto Pra me dar o pé Faltilhoso, Lô Esse aqui foi o que fiz, hein, rapaziada Ah, não, mano E a posição com ele Ele tá muito envergado Eu acho que ele acha que o merda tava pequeno Vou arrumar ele aqui, rapaziada Já é o bom Ah, não Ele tá aqui no meio bagulho Nossa, meu Deus Ô, você não vai me dar um hoje aí cortar Onde o meu tá aí embaixo, filha Ô, sai fora, João Sai, sai Tá achando a pano se ele cortar, hein, diabo Fica pra cima, gente E aí, Rogério Tá tirando Tô gravando o vídeo, João Grava aí, velho Grava aí Toma uma mancada só aí, mano Toma no... Toma, motório Gravou? Aham Aí, rapaziada Vem querer cortar na trairagem Tava gravando aqui o vídeo na moral Mais suave Já põe um pacote Já põe um pacote Já põe um pacote Já põe um pacote E é isso, mano Ó, você deu sorte Que ele ficou Tá bom Tá bom Tá bom Vou logo pra tentar laçar ali Aí, rapaziada É o seguinte Vamos meter linha, tá ligado Vamos ver se sobe algum pra laçar Se não subir Aí nós vamos ver o que a gente faz Tá gravando? Tá Aí, rapaziada Subiu um dali, ó Vou laçar Vou laçar ali agora, Rogério Subiu um ali, ó Põe um dali pra parar Põe um dali Põe um dali Se qualquer coisa eu tomar reto Você já foi a laça, ó Rapaziada Vou botar com uma puxa Dá uma brilha, Jão Ó Põe um dali Põe um dali Aparece uma linha reta Ó, cara Segurei 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 É, Luan Obrigado Os moleques Zuneram lá embaixo Ó lá, ó lá A bagaceira, Jão Eu fui junto Ah Tá, pô Ah, foi junto Ó lá, um peixão lá embaixo, Gabriel Ó lá, ó lá, ó Puta, ó Segurei Segurei Rapaziada, grava aqui Rapaziada, o Gabriel vai laçar ali embaixo Pra finalizar Tomei um relo feio De lei, mano Já sabia Nem que eu tô mais animado pra empinar Que eu só tomo um relo Pra ver que tá luto E próximo vídeo Eu vou tá deixando meu irmão laçar com um aí, mano Vou escolher um pouco pra ele, tá ligado Ficou a chave, mano Mas esse aqui tá aí Então eu tô ficando caladinho Já que cai Assim, será que cai? Cai nada Se tivesse que ir pra ele, cortava É aquele maluco de rosa que tá empilhando Eu vou ir aí, hein Mano, o maluco lá de rosa, rapaziada Falou que se descer lá Se afundar lá Vai pegar e vai bater Não sei o que Ficou o gado, cara Ficou o gado Foi sozinho, olha lá Ih, ih, ih Vai, sai, tira essa linha de cima da minha Arrubado Tira essa linha de cima da minha Eu tenho Eu tenho Olha lá, olha lá, rapaziada O Gabriel de cima ali, ó O zoom do celular é um pouco pequeno, mano Então Mais a qualidade, ó Na mão, na mão, na mão, na mão, na mão Se pegar é na mão, rapaziada Se pegar é na mão Olha o dele, olha o dele, olha o dele Olha o dele no outro em cima Tá frio lá, Jão Ô, o cara fica gritando, Jão Doente, mano Sério, rapaziada O Gabriel só passou, mano Já vai lá Vai descer lá embaixo, olha Consegue ir lá, sei lá Ó, o vermelho, vai junto Ah, porra, cansei Olha o dele lá em cima, rapaziada Vamos ver se vai Vai, já, manda buscar lá, Jão Tá frio lá, rapaziada Ali é loucura, olha o dele lá em cima, ó Agora, é agora, é agora Ó, ó O Gabriel tentando, ó Tá nada, ele correndo, ele correndo Vai, Gabriel, vai, Gabriel Na mão de novo, Gabriel O dele é esse da direita aqui, rapaziada Você não vai pegar ele, não, velho Tá, ele tá pegando a câmera, Jão Olha, ele afundou, ele afundou É o senhor ali na casa, ali? É, ajudou Não pegou, tô ali Caramba, o do Gabriel tá ali, rapaziada Cadê o seu, viado? Tô em cima aqui um pouco, né? Olha lá, o do Gabriel tá aqui em cima, rapaziada Ó, você vai enroscar, viado Agora é a hora, agora é a hora que o dele levantou Tá, pô, o Gabriel loucão, rapaziada Eu enroscou lá atrás da casa lá, rapaziada Que maluco, viado Cadê o pico, João, que não sofre? Ele enroscou lá embaixo, né? Aonde, aonde, Gabriel? Tá subindo o seu? Mano, meu Deus, mano Tô nem vendo, João Tô vendo não, rapaziada Cês tá vendo? Tá vendo, né? O cacão aí atrás do do arinho de cavalo Não dá não, mano Mas é isso, rapaziada O quê? Olha aí, Léo Sério, louco, mano Mas é isso, ó Vou tá ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa muito like, se inscreve Ative o sininho pra fortalecer Segue no Insta lá E é nóis, mano Tamo junto Forte abraço Valeu